Insatisfeito com o saldo negativo crescente na balança de comércio de veículos com o México, o governo do Brasil pretende rediscutir os termos do acordo automotivo com o país. E aí, João, o que vem pela frente é uma conversa ou uma disputa comercial deflagrada? Olha, André, é muita conversa e também uma disputa comercial. Na verdade, nós estamos assistindo a mais um capítulo daquela história de aumento do IPI contra carros importados que começou ano passado, você se lembra bem, né? Então, o argumento do governo é o seguinte, que nesse acordo com o México não estaria se cumprindo aquela parte que se chama de conteúdo local. Ou seja, esse acordo prevê exportação e importação de carros dos dois lados, mas também a compra de peças. E o governo brasileiro fez um cálculo da seguinte maneira, que o conteúdo local dos carros mexicanos que vêm para o Brasil está dando mais ou menos 16%. E aí fez uma comparação, que na relação do México com os demais países do NAFTA, Estados Unidos e Canadá, a relação chega a 18%. Ou seja, o Brasil estaria levando até uma desvantagem nesta comparação. Mas o que está pesando mesmo nessa história é o seguinte, é o balanço geral de importação e exportação. Apenas para vocês terem uma noção mais clara disso, nós preparamos aqui um número, mostrando como evoluiu desde 2007 essa relação. O Brasil, que em 2007 exportava 1 bilhão, um pouquinho mais de 1 bilhão, e importava 548 milhões. Tinha um saldo positivo, ou seja, um superávit de 539 milhões de dólares. A coisa vem mudando, piorando para o Brasil. E agora o Brasil importa do México 2 bilhões, pouco mais de 2 bilhões, e exporta apenas 526 bilhões. E aí o saldo ficou negativo em 1 bilhão e meio no ano passado, com tendência a aumentar. E nessa importação, normalmente o Brasil exporta para lá carros de menor valor, carros de menor porte, e importa carros de luxo, que tem inclusive um valor muito maior. Vemos aí alguns exemplos. E esse acordo favorece muito as montadoras que têm fábricas aqui no Brasil e para lá, porque ela tem a liberdade de usar as melhores conveniências de mercado. Então, essa é a história. O governo brasileiro chegou a sinalizar que poderia romper esse acordo, mas essa não é a intenção. A intenção é realmente forçar o México a aceitar uma modificação, para quando chegar no ano que vem, houver o novo, chamado novo regime automotivo, com novas regras para a indústria automobilística, o Brasil terá conseguido, ou não, enquadrar o México. André.